Olá rapaziada Diego aqui jogador de Xbox e caçador de conquistas hoje estamos ajudar a baixar aqui tá meio alto deixa eu abaixar só que hoje estamos com o estante para dar esse cara jogo da Brine Mídia que mandou o código para nós agradeço muito obrigado lembrando que ele tem 1000g no Xbox e 1000g na versão de PC você consegue fazer 2000g beleza ele provavelmente vai ter update Gamerscore a Brine Mídia é uma das produtoras que lançam updates né os outros jogos da Brine Mídia estão com 23000g já então esse aí provavelmente também vai ter as conquistas não tem dificuldade cara completa level 1 level 2 level 3 level 4 5 6 7 8 9 e 10 são 10 levels tranquilinho de fazer você vai ter só esse carro para jogar vamos jogar a primeira fase aqui para você ver eu já joguei eu joguei as 10 as 10 primeiras tá joguinho de corrido assim de lateral jogo de corrida plataforma sabe você vai correndo para o lado ele só acelera e freia e controla o carro hora que ele tiver no ar você manobra ele ali mas não tem segredo nenhum é só você completar as duas fases tá um pulo outro ali você vai ter um pouco dificuldade mas nada aqui nada que dificulte vai morrer umas quatro cinco seis vezes aí mas é tranquilo você fazer os 1000g eu tinha ó jogo é bem bonito eu gostei do jogo aí tem a gameplay completa aqui dos 1000g aqui no canal tá mas o joguinho é bonito é bem feito o jogo para o jogo gostosinho de jogar tem muitos detalhes né graficamente é legalzinho de jogar também e dá umas boas um bom tempo de diversão e se quiser avançar nas outras fases aí vai ficando mais difícil lá na frente mas você quiser só no dia faz um jeito já era um jogo muito bom de fazer os 1000g certinho eu não sei que se depois que você pegar dinheiro se comprar outros carros ele vai melhorar não ser com 10 mil de dinheiro mas acho que os carros vai ser a mesma coisa tem vários carros não sei se deve ter alguma melhoria alguma coisa né não sei se vai eu só estético eu não sei certinho esse foi mais um fiz 1000g daí se você gostou deixa o like se inscreve então junto deixa um feedback também se puder deixar um feedback está gostando dessas séries de 1000g fiz 1000g daí você tá gostando dessa série gosta desses videozinho curto deixa um comentário aí dá um feedback aí para melhorar a gente tá que eu tô sempre de olho eu tô sempre respondendo e dando like então eu deixo seu comentário aí para um feedback para mim certinho muito obrigado aí quem assistiu até agora tamo junto abraço até